Vamos falar sobre o mercado de produtos naturais no Brasil. Sim, tem crescido muito. Você tem consumido, nos últimos anos, muitos novos adeptos em Rio Preto. A busca por alimentos saudáveis e orgânicos tem conquistado muita gente. E engana-se quem pensa que os alimentos ali são encontrados apenas para a gente ingerir, para a gente comer. Tem muita coisa natural para a beleza e tantos outros produtos. Veja na reportagem da Thais Gomes. Cuidar do cabelo é importante para a mulher. Neste salão, os cuidados vão além. O processo de hidratação e lavagem dos cabelos é a base de produtos naturais. A gente utiliza os ingredientes que nós temos no Brasil, que é rico. Então, nós temos cupuaçu, carité, lavanda, alecrim. E nós temos também uma coloração que é 100% natural, que é a base de caules, folhas e plantas. Essa coloração, ela colora os brancos, é indicada para grávidas, pacientes oncológicas. E ela não tem nenhum tipo de química, somente o pó das plantas e água morna. Há dois anos, o Silvio modificou o salão e trouxe mais plantas, flores e água para o estabelecimento. Essa é uma preocupação que o profissional tem com a saúde dos cabelos das clientes e também com o meio ambiente. Nossos tratamentos, a maioria, são feitos a seco para ter uma baixa pegada hídrica, uma economia de água. As nossas duchas economizam 60% de água. E também a gente tem que entender o que esse cosmético vai deixar no mundo. Então, os nossos cosméticos não poluem os lençóis freáticos. Então, é uma beleza que cura e não mata o mundo, mas que cuida para que a gente tenha realmente um mundo melhor. Uma alimentação mais saudável com produtos orgânicos. Há 15 anos, a família da Aline produz hortifrutis e agora com a loja, ela agregou os grãos. A gente traz um estilo de vida, não só uma dieta. Não é uma semana que você vai fazer de detox ou enfim, não. É um estilo de vida, é um modo de viver que você consiga trazer desde o básico, uma verdura que vem fresquinha, um tomate que você vai pôr todo o dia na mesa, para um arroz e feijão, para um grão, para uma castanha que vai agregar a sua alimentação, as suas fibras, para uma kombucha que vai te ajudar o intestino. Esses temperos deixam a comida muito mais saborosa, muito mais gostosa. E todos eles não têm glutamato, que é um tipo de sal que usado em grande quantidade desregula o nosso organismo. Por isso que usar essas especiarias sem glutamato, além de deixar a comida muito mais gostosa, não prejudica a nossa saúde. O público que consome produtos naturais, orgânicos e com tantas propriedades como castanhas e especiarias é variado. De criança a idosos, os rio pretenses buscam uma alimentação mais saudável. A gente quando começou tinha bem um público específico, com problemas alimentares, restrições, até a introdução alimentar. Esse era basicamente o nosso público. O nosso público vai de 0 a 90, 99, o pessoal procura. É uma pessoa que quer realmente ter bem-estar, começando na alimentação. Se sentindo bem com aquilo que ele está consumindo, sentindo que tem diferença a alimentação saudável, alimentação limpa e percebe-se. Então esse é o nosso público, um público geral mesmo hoje. É isso aí, tem que investir cada vez mais na saúde. Então esse é o nosso público.